Fiz esse vídeo para te alertar sobre o que vem acontecendo com o colagem miúgo. Fique comigo até o final desse vídeo que você vai saber o que vem acontecendo. Mas antes, deixa eu te falar sobre o produto e os benefícios, ok? Sua pele renovada naturalmente. Emagrece, deixa a pele mais firme e protege os ossos. Retarda o envelhecimento e previne rugas. Combate a flacidez da pele. Fortalece unhas e cabelo. Contribui para a saúde dos ossos. Previne o aparecimento da celulite e estrias. Colabora no aumento da tonicidade dos ossos. Ajuda a controlar o intestino. Recomendado por médicos e nutricionistas em mais de 44 países. No Brasil, recebeu o selo de garantia da Anvisa e Ministério da Saúde. Como o colagem miúgo funciona? A partir dos 25 anos de idade, existe uma queda gradual da síntese da proteína da pele. E por fatores hormonais, as mulheres são mais afetadas. Aos 50 anos de idade, o período de menopausa, os efeitos da pele são ainda mais intensos. O colagem miúgo atua no fortalecimento de unhas frágeis e promove maior resistência, espessura, crescimento e brilho aos cabelos. A pele adquire mais tonos, hidratação e pode haver uma redução na flacidez cutânea. O colagem miúgo desempenha um papel importante na prevenção e no tratamento de dores articulares, artrose, osteoporose. E tem sido utilizado para minimizar a ocorrência de lesões na terceira idade, pois mantém o tecido articular mais hidratado e elástico. Bom, e o motivo que eu dei para você não comprar o colagem miúgo é para te alertar, para você não acabar comprando uma réplica ou uma falsificação do produto. Mas não se preocupe, eu deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo o link do site oficial, onde você pode comprar o produto original e com segurança. E você terá 30 dias de garantia após receber o produto. Caso você não ficar satisfeito, você pode devolver. E você terá 30 dias de garantia após receber o produto.